A operação policial terminou com a prisão de uma pessoa com passagem por tentativa de homicídio, essa é o que está lá, né? Durante a ação, teve apreensão de armas de fogo e munições. O caso foi registrado na zona rural, lá de Coluna. Você tem a informação, Miguel? Exatamente, Nico. E olha só, de acordo com a polícia militar, foram denúncias anônimas de que um idoso de 63 anos estaria fazendo comércio de arma de fogo na residência dele que fica no córrego dos Borges. Então, a PM montou uma operação, foi para o local, né? E entrou na casa dele. Ele assumiu que havia uma arma escondida. A polícia realizou as buscas, encontraram uma espingarda de fabricação artesanal e uma bolsa com pólvora e munições. Já em outra residência, bem próximo da casa, a polícia encontrou mais uma espingarda. No total, foram apreendidas três munições de calibre .22, duas de calibre .36, três recipientes contendo chumbo e outros contendo pólvora. O homem negou ser dono dos materiais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaiães. De acordo com a polícia, o homem possui passagens por tentativa de homicídio. Me comete esse início. Obrigado, Miguel Brás, pela informação.